Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. E hoje nós estamos no quadro Minha História. Eu amo esse quadro. Esse quadro nos permite conhecer a história, o testemunho de outras pessoas e isso nos edifica. E a história de outra pessoa, a experiência dela com Deus, a experiência de vida, pode também, além de te edificar, te remeter, talvez, ao momento que vocês estejam passando, já vivenciaram e te fortalecer, de alguma forma, te dar força para seguir em frente. E hoje aqui, no ADEC TV, na Minha História, eu recebo a Alda, a irmã Alda, bem-vinda. Obrigada, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A Alda, ela congrega aqui na Assembleia de Deus, Caratinga, no Templo Central. A Alda, assim, é uma das pessoas mais meigas, mais educadas que eu conheço. A Alda, não estou falando que você está aqui na minha frente. É uma bondade sua. E tem uma luz, assim, maravilhosa, uma pessoa, assim, que a gente fala assim do bem mesmo, né? Uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus. Mas e quando eu falo assim, né? Eu vou parar de falar. Quando começa a história da Alda? Eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena. E quando eu fiz, terminei o magistério, eu fui morar com meu irmão na Grande Vitória. Porque a minha cidadezinha não tinha emprego, né? Então, eu fui em busca de emprego, de trabalho. E foi lá que eu conheci o Enoque. E a gente, e nos casamos. O Enoque era também capixaba? O Enoque é daqui, e havia ido para lá trabalhar. Trabalhar. E você não estava lecionando? Você fez magistério, mas não estava lecionando? Não. Eu fiz magistério, mas na época, por falta de opção. Como eu te falei, minha cidadezinha era muito pequena, então não existiam outros cursos. E eu trabalhei, lá em Vitória, eu trabalhei no comércio. E eu trabalhei sete anos no comércio. Nem, jamais passou pela minha cabeça de ser professora. De ser professora. Aí você conheceu o Enoque, vocês namoraram, casaram e vieram para Caratinga. É, tivemos a Marcela. Quando a Marcela tinha três anos, nós viemos para Caratinga. Porque o Enoque, lá ficou complicado, questão de emprego e tudo. Aí nós viemos para aqui. E aí eu me vi aqui, querendo voltar ao mercado de trabalho. Porque quando eu fiquei grávida da Marcela, eu parei de trabalhar. O meu planejamento era voltar a trabalhar quando ela tivesse três anos. E assim que ela completou três anos, nós viemos, eu queria voltar ao mercado de trabalho. E aí, Deus foi e abriu para mim, assim, não foi uma porta, foi um portão. Que foi a sala de aula. E aí eu me vi, me descobri professora. E fiquei imaginando, até hoje eu imagino, que eu nasci professora. Que Deus me fez professora, educadora. E eu não entendo como que até 33 anos eu fiquei fora. Como que você demorou? Como eu demorei? Deus precisou me tirar do meu estado, de perto da minha família, da minha zona de conforto. Porque lá era a minha zona de conforto. E me trouxe para uma terra desconhecida. E como a terra prometida, Caratinga virou meu Canaã. Virou seu Canaã. E aqui, você começou a trabalhar como professora? É, eu comecei a trabalhar como professora. E aí, me apaixonei pela sala de aula, mais especificamente por alfabetizar crianças. Fiz faculdade. Fiz faculdade. E, mas, depois, acaba que eu passei pela vice-direção, escolar, pela supervisão. Teve outros cargos, mas sempre ali na área da educação. Mas na área da educação. Eu sou apaixonada por escola. Por escola. E eu nunca pensei, assim, em me afastar da escola, em me aposentar rápido. Nada assim. Nada assim. Até que eu, em 2016, do nada, eu adoeci e tive que ficar dois anos fora. E nós vamos chegar nesse ponto. Então, nisso, a Marcela foi crescendo. Sim, a Marcela foi crescendo. Foi crescendo, virando uma moça. Marcela, abraço. Uma moça linda, maravilhosa, uma boneca, uma princesa. Obrigada. Marcelinha. E Marcela foi crescendo. E, em 2016, você se viu em meio a uma turbulência. Sim. Eu me vi em meio a uma turbulência. Eu não era evangélica. Eu era católica. E a Marcela, quando eu era pequenininha, ela ia à igreja comigo. À medida que ela começou a acompanhar o pai dela. Mas o Enoque já era evangélico. Desde quando você conheceu? Não. Quando nós nos conhecemos, o Enoque não era nada. Assim, né? Ele... A mãe dele era evangélica, mas ele... Eu acho que quando ficou rapaz, ele... Não ia, não ia, né? Não ia, não frequentava. Não frequentava. Aí, eu era católica praticante, né? E aí, ele se casou. Ele se batizou na igreja católica para a gente se casar. Sim. E aí, a Marcela ia comigo. Porque ele não frequentava ainda. Aí, quando nós mudamos para aqui... Quando a gente estava prestes a vir para aqui, ele começou a frequentar a igreja evangélica. Aí, chegou aqui. Ele realmente se firmou na igreja evangélica. A Marcela me acompanhava. E depois, maiorzinha, passou a acompanhá-lo também. Num dado momento, eu vi que a Marcela estava, assim, dividida. E eu achei que aquilo não ia ser bom para ela. E aí, deixei que ela acompanhasse a ele. Participasse direitinho da escola dominical. E de tudo que a igreja, que a Assembleia de Deus oferece. Aí, ela passou, você ia para uma e ele, a Marcela, vinha para outra. Sim. E foi assim vários anos. Foi assim, durante muitos anos. E chegou 2016. É. E, assim, eu participava de eventos aqui. Eu conhecia muita gente daqui. Sempre gostei muito. Mas continuava na igreja católica. Aí, chegamos em 2016. A Marcela passou na faculdade, no finalzinho de 2015. E, em 2016, eu descobri um câncer de mama. Foi num exame de rotina? Foi. Agora, a gente, em outubro, há essa campanha, né? O Outubro Rosa. Nós estamos até de rosa. Para lembrar isso, né? Eu, como assim, muito focada em trabalho, essas coisas. Como a maior parte de nós mulheres, eu não tinha tempo para... Não diria nem se há tempo, mas aquela disciplina de, realmente, todo ano, no período certinho, quando completasse o ano, fazer os exames preventivos, mamografia. Então, a partir dos 45 anos, eu decidi que o meu Outubro Rosa seria janeiro. Porque seria férias, eu não tinha desculpa de não querer faltar escola, de não querer pegar testado, essas coisas. Porque eu sempre fui muito caixinhas, então... Eu acho que, realmente, você falou a palavra certa. Talvez nos falte disciplina. É, exatamente. Eu não tenho muita disciplina também para essas coisas, não. Pois é. Então, você precisa também determinar o seu Outubro Rosa. Quando que você vai eleger? Qual vai ser o mês do ano que vai ser o seu Outubro Rosa? Até a Milene, né? A gente interrompendo um pouquinho, a Milene esteve aqui falando no Cílio de Oração. E ela disse, para você não se esquecer, firma a data do seu aniversário. Sim. Elege aquele mês, aquela data, para você, a cidade presente, com cuidado. Sim. Muito legal. Eu achei ótima a sugestão dela. Eu ia até lembrar isso. Foi muito bom, sim. E aí eu elegi janeiro. E aí, todo janeiro, a partir dos 45 anos, porque quando eu descobri o câncer, eu tinha 49. Então, todos os janeiros, eu fazia um check-up. Sim. Então, em 2015, eu fiz normalmente, não deu nada. Quando foi em 2016, deu. Aí tinha uma alteração. Tinha uma alteração na mamografia, aí eu refiz, aí confirmou a alteração. Aí veio a biópsia, aí, né? E todo o processo, e foi confirmado. E foi confirmado. E a partir daí, depois do diagnóstico, tinha que vir o tratamento. E como que ficou a Alda? Então. O emocional, o Enoque, a Marcela. Pois é. Carol, Deus sempre, sempre, mas a minha vida toda esteve comigo. Eu fico, assim, constrangida do quanto Deus me ama. Porque o diagnóstico confirmado, eu recebi, eu estava na escola trabalhando. Eu estava na supervisão, numa escola do Santa Cruz. E no intervalo, eu entrei, eu entrei na internet para pegar o exame, o resultado do exame. E aí, eu vi lá. Rapidinho pesquisei, né? Porque a gente, hoje em dia, a gente descobre tudo muito rapidamente. E aí, confirmou que era um carcinoma e tal. Aí, eu pensei assim, ah, meu Deus. Passei a tarde, assim, pensando. Puxa vida, a Marcela passou agora, num curso muito puxado. Como é que vai ser agora? Agora, isso vai abalar a cabecinha dela. Como é que ela vai conseguir se dedicar? E eu sempre sonhei em ver a Marcela formada. Oh, meu Deus. E agora? Agora é tudo uma incerteza. Aí, passei assim, à tarde, sabe? De vez em quando, rolava uma lágrima, assim, nos meus olhos. Mas, tudo bem. Deu cinco horas, eu vim embora, aí, me preparando para chegar em casa e falar para eles, né? Contar para o Enoque, para a Marcela. E, quando eu estava, eu vinha, eu sempre gostei muito de caminhar. Então, eu estava vindo para casa, caminhando. E aí, de repente, me deu, assim, aquela calmaria e uma brisa gostosa. E o Espírito Santo me falou, eu sou o seu pastor e nada te faltará. Olha, Carol, o meu, a minha, a minha agonia durou só uma tarde. Porque, a partir desse momento, eu tomei posse daquilo. Pensei assim, é câncer, mas eu vou passar por isso, Deus vai estar comigo. Jesus vai estar comigo. Se eu conseguir vencer e permanecer aqui por mais tempo, ótimo. Mas, se eu não conseguir, Jesus vai estar comigo. E está tudo bem. Então, aí, eu cheguei em casa, chegou a noite, eu contei para o Enoque, para a Marcela. O Enoque, talvez até, por uma autodefesa, ele falou que não era, que nada, isso não vai ser nada disso. A Marcela demonstrou também, assim, não está preocupada. Não, mãe, vamos ver como que, né, vamos ver e tudo. Mas, eu tenho certeza que ela, no fundo, no fundo, ficou preocupada, né. E, aí, fizemos a biópsia, para, de fato, confirmar que tipo e que tipo de tratamento e tudo. Isso foi em março. Aí, eu confirmou, eu consegui marcar. Aí, a gente marcou, consulta, esses trâmites todos. Começamos, marcamos a cirurgia. E a cirurgia foi em março. Em março, perdão. Foi em junho. Então, eu fiquei, o restante de março, abril, maio, com isso, com isso, né. Aí, a cirurgia foi em junho. A cirurgia foi em junho. Nós vamos parar por aqui, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos. E aqui nós estamos no segundo bloco do quadro Minha História. E hoje nós estamos ouvindo a história da Alda. Alda, então, em janeiro, né, você fez o seu check-up. Sim. De todo o ano que você fazia e descobriu que você estava com carcinoma, um câncer de mama. Aí você procurou um médico e ficou fevereiro, março, abril, maio e a primeira era cirurgia. Sim, era cirurgia. Aí fiz a cirurgia, deu tudo certo. Aparentemente, quando eu fui retirar os pontos, deu uma deicência na cirurgia abril. E aí foi um processo, assim, bem doloroso, de certa forma. Porque eu sempre muito acelerada, sempre não tendo tempo para um monte de coisas. E aí Deus me deixou, permitiu que eu ficasse um ano e dez meses com a cirurgia. Abria e fechava, abria e fechava. Um ano e dez meses. Um ano e dez meses. E foi a primeira vez que eu me afastei da escola, que eu fiquei, assim, tão dependente das pessoas. Porque, até então, eu era, assim, muito autônoma. Autônoma, dinâmica. Dinâmica. Acelerada. Acelerada. E aí, pronto. E aí Deus foi, falou assim, não, opa, peraí. Vou dar uma paradinha aí, porque você não está tendo tempo para mim. Vamos repensar algumas coisas. Vamos repensar algumas coisas. Porque, quando a gente leva uma vida muito corrida, e a maioria de nós leva, a gente, muitas vezes, a gente deixa para entregar as coisas a Deus, agradecer a Deus à noite. Quando a gente chega cansado, exausto. Aí é pouco tempo. Aí é pouco tempo. Às vezes o cansaço, o sono nos rouba, né? E aí eu tive esse tempo para ficar em casa, para estudar muito a palavra de Deus, para, enfim, para ser aconchegada por Deus e pelas pessoas. Então, foi aí que eu decidi acompanhar o Enoque e a Marcela. E aí... Nesse processo, Deus foi conversando com você. É, porque ao longo dos anos, o Espírito Santo já tinha me falado, já vinha me falando. Olha, seu lugar é junto com seu esposo, com a sua filha. Mas eu, teimosa, orgulhosa, fui deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. A família ali, na hora de servir o senhor, estava, mesmo cada um servindo, estava separado? É. Eu apoiava todos os trabalhos que a Marcela fazia, inclusive incentivava. Mas faltava aquela unidade, sabe? Aquela união de sair junto, de fazer as coisas juntos. Faltava isso, sabe? Na nossa família. E aí, o câncer me fez pensar. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Será que eu vou continuar perdendo tempo, né? Longe da minha filha e do meu esposo? Não, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui, Jesus está me guardando, vai continuar me guardando. Mas eu não sei quanto tempo ele vai me dar aqui, e eu quero passar esses momentos, não quero passar esses momentos sozinha. E eu quero passar junto com a minha filha, com o meu esposo, né? O máximo de tempo que eu puder. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que a primeira vez que eu vim decidida a realmente me tornar evangélica, congregar aqui, foi numa escola dominical. E fui para a sala da irmã Cirlei. Da irmã Cirlei. Da maravilhosa irmã Cirlei. A praça, irmã Cirlei. E ela me acolheu de uma forma aqui. Impossível não voltar. E aí, e ela foi assim, ela me puxou para junto dela, porque ela é assim, né? Ela puxa a gente assim, acolhe e abraça a gente assim, daquele jeito. E aí, através dela, eu fui me inserindo, né? E em outros trabalhos da igreja. E é assim que eu estou há cinco anos e pouco na Assembleia. Eu acho que você chegou aqui quase que juntinho comigo. É, eu acho que sim, foi mais ou menos, sim. Foi mais ou menos. E a irmã Cirlei, né? Eu falo assim, irmã Cirlei, que dia que eu vou dormir no seu cantinho? Brinco com ela, só posso dormir no seu cantinho, porque ela é acolhedora, né? Sim, demais. E esse, como é que foi o processo todo do câncer? Depois da cirurgia, teve quimioterapia. Você falou que ficou um ano e meio, que ficava abrindo, um ano e meio, mais ou menos, abrindo, fechando. Um ano e dez meses, precisamente. Ficou quase dois anos. Quase dois anos. Bom, vamos, deixa eu voltar um pouquinho aqui, quando eu tive que dar notícia para a minha família. Quando tudo estava confirmado, né? Aí eu tive que dar notícia para a minha família, que mora distante. Nós, até então, não tínhamos casos na família. E, assim, para mim foi muito tranquilo dar notícia para eles. Porque eu estava me sentindo segura. Porque Jesus estava no comando. Eu estava ciente disso. E aí a minha família, assim, ficou muito preocupada. Mas eu sinto que o fato de eu estar passando para eles, que estava bem, de certa forma até os tranquilizou, sabe? Eles ligavam para mim o tempo inteiro. Quem podia me visitar, me visitava. Então, assim, eu tenho certeza que até eles se surpreenderam com como eu passei por essa fase. Eu chamo isso de fé, tá? É, não, mas com certeza. É a sua fé. É fé. Vendo a sua fé, fortaleceu eles. É fé. Mas aí, esse período, quase dois anos, eu não ia para lugar nenhum. Por quê? Como é que a gente sai com uma ferida aberta, né? E muitos curativos, todos os tipos de curativos possíveis e imagináveis. Porque ia sempre trocando, né? Para ver se funcionava. E... Não havia uma cicatrização? Cicatrizava. Primeiro, demorou bastante. Muito tempo. O 2016 terminou com a cirurgia aberta. Aí, quando chegou em meados de 2017, começou a cicatrizar, a fechar, a diminuir, né? Porque era muito grande. Aí começou a fechar, mas quando fechava, a pele era muito fininha e aí abria novamente. Aí, às vezes, eu dormia com a pele cicatrizadinha, fechadinha e acordava já aberta. Então, aí foi assim e... Eu não vou negar para você, não vou falar para você que eu nunca chorei. Houveram-se uns, umas duas, três vezes que eu chorei, que eu ajoelhei no meu quarto e falei, Ô, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, amanhã eu posso acordar com isso aqui tudo fechado. Mas que seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Se não for para o Senhor fechar essa cirurgia, me ajuda. Me ajuda, porque está difícil. Então, houveram sim, mas assim, foram pouquíssimos os momentos. Eu te falo que foram umas duas ou três vezes somente que eu chorei, sabe? Então, foi Deus que me sustentou. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? E a minha família, o apoio da minha família. Inclusive, a gente ouve falar muito de famílias que acabam se afastando quando alguém adoece, seja lá de qual doença for, mas a família, depois de Deus, a família é o nosso grande e maior sustento. A minha mãe, a minha mãe tem 86 anos agora, ela tinha 80 anos na época. Então, eu nunca vi a minha mãe derramando uma lágrima. Eu tenho certeza que ela chorou, mas longe de mim. Ninguém, ninguém da minha família, em nenhum momento, me deu nenhuma palavra de desânimo, sabe? De desmotivação. Então, isso faz toda a diferença. Te fortaleceu. Sim, com certeza. E como que fechou? Bom, aí, quando foram passando aniversário, Natal, Ano Novo, eu não saía, eu não comia nada, eu não comia nada de latado, nada de embutido, nada de nada, para cicatrizar. Tomei muita medicação, muito tipo de curativo, eu fazia curativo de manhã e à noite, e era aquela luta. E tudo com muito cuidado, uma higiene sem igual, porque podia ser que, de repente, eu corria o risco de pegar uma infecção mais agressiva e tudo, e dá problema. Aí, com um ano e dez meses, todas as datas que tinham passado por mim, em 2016, final de 2016, meados de 2017, voltaram a se repetir. Aí eu pensei assim, não, gente. E o médico só falava que ia fechar, ia fechar, ia fechar. Fechava, mas abria, né? E aí eu tomei uma decisão, pensei assim, não, vou retirar a mão, não dá mais. Chega, ih, nossa! Aí fui e falei com o médico que eu queria retirar e tudo. E retirei, aí refez a cirurgia, né? Quando eu retirei os pontos, cicatrizou tudo certinho e pronto. Eu optei por resolver o problema. Você tirou uma mama? Sim, retirei uma mama. E não precisou fazer quimioterapia? Não, não precisou, porque o câncer que eu tive, ele foi desenvolvido por hormônio. O hormônio estimulou o crescimento dele. Então, e como ele era inicial, não tinha células espalhadas pelo corpo. Se tivesse alguma célula espalhada, teria que ter feito. Mas como ele era inicial, ele ainda estava muito dentro dos canais, né? Do canal da mama e tal, dos ductos, né? Então, por conta disso. Daí a importância, Carol, de realmente fazer esse acompanhamento, porque se eu tivesse precisado fazer quimioterapia, imagina como teria sido imensamente mais difícil. Isso, a importância de ter uma disciplina para fazer esses exames. Para todo ano, né? Todas nós, mulheres, podermos fazer mamografia, preventiva. Isso, e a gente, e isso, Carol, não, isso não é falta de fé, não. Isso é confiar, confiar que Deus deixou aqui médicos, deixou aqui profissionais. Sim, deixou a medicina. É, para cuidar de nós. Isso não é falta de fé. Então, a gente tem que ter essa consciência. E, Alda, não temos mais tempo, daqui a pouco eu vou ter... E nesse processo todo, da Alda, né? De 2016 e da Alda agora de 2022. Como é que é a Alda? Qual é a diferença da Alda de 2016 para a Alda de 2022? E eu sei que tem uma palavra aí que você quer deixar para o pessoal. A Alda de hoje é uma Alda muito mais centrada naquilo que realmente tem importância. Porque, às vezes, a gente dá importância a coisas que não tem. Não tem tanta importância. Então, hoje, sim. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Desacelerei. E a minha primeira hora, o primeiro momento da manhã é para agradecer, para fazer minhas orações, para fazer a minha leitura da palavra. É dar o meu melhor, a melhor parte que eu tenho, a melhor hora para Deus. E aí, você arrumou uma disciplina, o seu devocional é feito de manhã? Sim, de manhã. Eu sei que você abriu a Bíblia aí, se eu não me engano, em salmo? Sim. Qual salmo que você quer ler para a gente? Ao longo desse período, como eu te falei, eu tive tempo. Eu tive tempo para Deus, né? E ele falava comigo, muito. Ele estava sempre me dando uma palavra, uma palavra de conforto, de ânimo. E eu quero mencionar isso aqui, uma delas. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Isso que é o mais importante. O Senhor guardará a nossa alma. Tudo passa, tudo passa. Mas a nossa alma, isso é que é a parte mais importante. Nós precisamos guardar a nossa alma. Sim. Porque a nossa alma, se a gente não cuidar dela, ela é que deixa a gente doente, ela é que deixa a gente fraco. Sim, com certeza. É isso. É a nossa alma. E é muito lindo, né? O Senhor guardará a sua alma. Guardará a sua alma. Já pensou? Que maravilha. Então eu me senti guardada, cuidada pelo Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Protegida. Sim. E você faz um acompanhamento? Sim. Eu tomei uma medicação durante cinco anos. Essa medicação, ela causa, como ela é um bloqueador hormonal, os hormônios são a essência do nosso corpo, né? E o bloqueador hormonal, ele causa um envelhecimento, digamos assim, precoce. E então fica uma sequelazinha aqui, outra ali. Mas eu voltei em 2018, julho de 2018, eu voltei para a escola e aqui, voltei a respirar o ar daquilo que, para qual Deus me preparou profissionalmente. Amém. E então, na escola, eu me sinto útil e nada como a gente ser útil, né? E fazer o que a gente ama. E fazer o que a gente ama. Nada. Muito obrigada. Eu quero agradecer a sua presença. O nosso tempo esgotou. Que Deus continue te abençoando, te usando. Sei que você tem um projeto lindo para implementar aqui, né? Ele está em construção. Então, no momento apropriado, nós falaremos disso, mas é um projeto mesmo, né? Social. É, um projeto do coração de Deus para o meu coração. E quem sabe, no próximo ano, a gente venha falar desse projeto, né, Álvia? Quem sabe. Quem sabe. Que Deus abençoe, principalmente vocês, mulheres, né? Então, escolha uma data todo ano e faça os exames, os preventivos, as mamografias. Cuida, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa se cuidar, cuidar dele. Alda, pode despedir. Então, mulheres amadas do Senhor e de todos os seus familiares, cuidem-se. Porque, como a Carol disse, nós somos templo do Espírito Santo. E Deus nos ama. E a gente também tem que se amar. E a gente também tem que se amar. Eu acho que a verlieram de Deus. Para descobrir, isso aí é melhor. Legenda por Sônia Ruberti